Skins iradas pro seu console com frete grátis, é na Pop Art Skins, links na descrição. E aí galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos, hoje eu quero conversar com vocês sobre o Marvel's Avengers, o novo jogo dos Vingadores. Eu já zerei a campanha do jogo, tá? O modo single player dele, e quero trazer uma opinião baseada aqui nisso, neste modo campanha. A gente sabe que esse jogo tem um grande foco no multiplayer, e após zerar a campanha, eu tive uma noção de que realmente o foco do jogo tá no multi, mas eu tô trazendo esse vídeo pra você, que tá muito afim desse jogo justamente por causa do single player. Pra você que amou jogar, por exemplo, um Marvel's Spider-Man PS4, um Batman Arkham, e tá querendo uma experiência parecida, ou tão boa, tão grandiosa, mas no jogo dos Vingadores. Será que esse jogo vale a pena apenas pelo modo campanha? Apenas pra quem quer jogar só o single player? Ou ele é melhor como um pacote completo, né? Isso justifica muito mais quem queira jogar o multiplayer também. Vamos conversar sobre isso hoje, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nada, deixa o like pra ajudar, e bora lá! Eu joguei o jogo no PlayStation 4 Pro, embora meu objetivo inicial fosse jogar no PC, né? Inclusive eu até fiz pré-venda do jogo pra jogar a beta, né? Pra jogar o multiplayer da beta e tal. Só que eu joguei no Play 4 porque ele liberou antes, né? Pra todo mundo jogar na versão The Lush do jogo. Então, pra trazer esse review o mais cedo possível, eu joguei a campanha no Play. Mas agora o multiplayer eu vou começar a jogar no PC, que o jogo tá super bem otimizado. Ele pode ter uns problemas gráficos, mas tá rodando bem no PC. Inclusive eu tô jogando na minha GeForce RTX. A imagem que você tá vendo de fundo agora é do PC. E daqui a pouquinho, as que aparecer depois disso serão do PlayStation 4, tá bom? Mas vamos lá, cara. O Marvel's Avengers saiu pra Play 4, Xbox One e PC. Joguei no Play 4 Pro, onde o jogo tem duas opções de gráfico. Seja em 4K 30fps ou 1080p 60fps. Sendo que esse 4K em resolução dinâmica. Ou seja, ele fica em 4K e às vezes essa resolução desce pra outras aí pra manter o framerate. Esse recurso aí de resolução dinâmica também tem na versão de PC do jogo. E uma coisa que dá pra elogiar nesse game já inicialmente, são justamente os gráficos, cara. Teve um upgrade muito grande em relação a tudo que foi mostrado até então. A gente, todo mundo ficou meio duvidoso quando saiu a primeira gameplay, o primeiro trailer desse jogo, com os gráficos meio esquisitos. Mas ele teve um upgrade muito grande, principalmente em relação a iluminação. Cara, todo jogo de luzes e sombras tá muito bonito. Uma cidade à noite, por exemplo, com a luz dos postes, dos apartamentos, das casas e tal, dos carros. É realmente de cair o queixo, tá? Muito bonita a parte da iluminação do jogo. Principalmente com o HDR ligado. E os gráficos em geral também estão bem bonitos. As texturas dos personagens, das roupas, armaduras. Com ambientes tanto fechados quanto abertos serem realmente bem bonitos. E até os personagens também estarem mais bonitos, mais nítidos. Mas eu não sei se é a impressão minha que me parece que o rosto da Kamala Khan, da Miss Marvel, é o mais detalhado de todos, tá ligado? Até mais do que os próprios heróis como Tony Stark, como Capitão. Me parece que o dela recebeu mais cuidado. Talvez porque ela apareça mais no jogo, ela seja basicamente a protagonista dessa história. Mas junto com esses gráficos bonitos, o jogo tem alguns probleminhas. Como por exemplo, o delay de render, né? Às vezes, sei lá, uma parte da roupa, um logo de uma roupa, às vezes demora pra aparecer mesmo, pra ser renderizado. E o jogo, pelo menos no P4 Pro, tem muita queda de frame. Quando tem uns momentos muito caóticos. Cara, sei lá, tá todo mundo dando poder junto. Thor, Homem de Ferro, Hulk batendo. Um monte de inimigos chegando junto. Faísca saindo, coisa explodindo. Parece que o jogo fica 15 FPS algumas vezes. Se não menos, tá? Se não menos. Isso no P4 Pro, tá bom? Agora, a história, como todo mundo já sabe, né? Ela é vista, pelo menos inicialmente, através dos olhos da Kamala Khan. Que é a Miss Marvel, né? Que se torna uma inumana a partir do dia A. Que é o dia que deu merda lá com os Vingadores. Que a gente já viu mil vezes nos trailers e gameplays. Que é o dia em que a Ponte de São Francisco foi atacada, né? Usando uma tecnologia aí que o Tony Stark tinha ajudado a fundar, a investir. E aí os vilões, de alguma maneira, roubaram ela. E acabaram explodindo isso aí na cidade de São Francisco. Matando centenas de pessoas. E tornando várias outras em inumanos. Com superpoderes. O que causou a ruína dos Vingadores, né? Com o Capitão América supostamente morrendo. O Tony Stark falindo. E todos se separando. E com uma nova empresa multimilionária assumindo. Chamada de Enn. Que procura aí, né? Ter mais proteção à cidade com seus robôs. E tentando também curar os inumanos. Só que por trás das cortinas são os vilões tentando acabar com os inumanos. Pegando seus poderes, fazendo experimentos e coisas assim. No processo quase criando uma ditadura. E com isso, a Kamala Khan adquire os poderes de ficar meio elástica, né? Fazer poder crescer, a mão crescer junto. Se esticar e tal. E cinco anos depois desses acontecimentos. Ela indo atrás de reunir os Vingadores. E tentar salvar a cidade. Salvar o povo das mãos dessa empresa malvada. A história, que ela tem um começo muito legal. Ela realmente te prende no começo. Tanto com a interação que você tem com a Kamala pequenininha com os Vingadores. Até aquele evento que dá merda de tudo. Você quer ver o que vai acontecer em seguida. A própria Kamala, ela é muito carismática. Está excelentemente dublada em português do Brasil. Lembrando, o jogo está dublado. E boa parte dos dubladores são os mesmos dos filmes. O do Tony Stark, do Thor, do Capitão América. São os mesmos dos filmes que a gente está acostumado. Só que a da Kamala manda muito bem. Ela é super animada, energética, engraçadinha. E ela acaba reunindo os Vingadores. E a gente vai jogando com um pouquinho de cada um. A gente acaba jogando mais com a Kamala mesmo. Só que aí vai trocando, dependendo do momento da história. Uma coisa que dá pra afirmar é que os momentos realmente single player dessa campanha. Os momentos mais épicos e tal. De coisas grandiosas acontecendo. São impecáveis. Eles são incríveis. De cair o queixo com coisas acontecendo na tela. Batalhas épicas. Cutscenes interessantes. Tanto dos Vingadores interagindo. Quanto de cenas de ação e cenas emocionantes. Só que tem um porém aqui. Tudo muito legal. Tudo muito emocionante. Pá. Só que esses momentos realmente incríveis. Compõem menos da metade da campanha. É muito pouco em comparação com o resto. E é o resto que pra mim peca na campanha. Qual é a base do jogo? Esse jogo é basicamente um beat'em up linear. Você vai numa fase. Segue um caminho específico. Batendo em todo mundo que tá na sua frente. Tendo um sistema de níveis. De levels que você vai aumentando. Armaduras que você vai equipando. Que mudam sim seus atributos. Mas não sua aparência. Então se você pega um capacete pra Kamala. Um peitoral pra meio de ferro. Você equipa. Tem uma mudança nos seus status. Mas não na aparência. Essa fica só com a skin deles padrão. Então você upa de nível. Compra habilidades novas. Vai montando sua árvore de habilidade. Ganhando equipamentos. Ficando mais forte. Enquanto vai lá descendo o cacete em todo mundo. No meio da fase. Dando porrada. Fazendo combos. Enfrentando chefões. E por aí vai. O jogo é isso. Totalmente isso. Porrada em frente. Porrada em frente. Com poucos momentos que variam isso. Por exemplo. Tem um momento muito bacana com o Tony Stark. Com o Homem de Ferro. Que você voa por um cenário. Ouvindo rock e tal. Desviando de mísseis. Tem momentos lineares assim. Que são bem bacanas. Mas bem escassos. A maior parte da campanha. Acaba sendo você fazendo missões genéricas. Que são da mesma base do multiplayer. Inclusive tem uma outra missão da campanha. Que dá pra fazer online com amigos. Que aí é cumprir os objetivos básicos na fase. Com os personagens conversando entre si. Umas frases meio bobas. E chegando até o final. Às vezes nem sequer tem chefão. No final dessa fase. E fases que às vezes duram meia horinha. Inclusive tem até a missão da beta. Que a gente jogou várias vezes seguidas aí. Em multiplayer né. Online com os amigos. Que tem essa mesma missão na campanha. Tá ligado? Então tipo. Já deu pra ver que essa missão. Será feita muitas vezes. Tanto na história. Quanto no multiplayer. E assim. Pra piorar o jogo tem um negócio muito chato. Que é a sua base. A quimera né. A nave voadora lá dos vingadores. Que fica o centro de comando deles. Cara. Quando você tá lá dentro. Os seus personagens andam da forma mais lerda. Humanamente possível. Pra você entrar numa sala outra. E muitas vezes. Você fica sei lá. Quinze. Vinte minutos ali dentro. Pra cumprir o tutorial. De como craftar uma roupa no multiplayer. Pra conversar com alguém. E ver um diálogo totalmente sem graça. Que eles não falando nada de muito importante. Tem hora que ficar nessa nave aí. Quebra completamente o ritmo de tudo. É muito diferente de por exemplo. Uma base do Red Dead Redemption 2. Que você vai lá e conversa com os personagens. E aprende mais sobre eles. E tem conversas maduras sobre o que tá acontecendo na história. Interações. Crafta coisa. Come. Não. Aqui a base é uma encheção de linguiça insana. Onde os personagens andam a 0,5 km por hora. E não tem nada de muito realmente interessante. Tanto que os seus upgrades por exemplo. Você faz pelo menu do jogo. Então a base serve só pra você andar. Conversar com NPCs de vez em quando. E ir nos nas partes de comprar coisinha cosmética. Pra comprar pro multiplayer. E coisas assim. Tem lojinha de equipamentos. Mas tipo. Nem vale tanto a pena comprar. Porque você já ganha esses equipamentos bons. Fazendo missões. Cara. São partes realmente desnecessárias. E grande parte do jogo fica nisso cara. Nesse lenga-lenga de ficar andando pela nave. E vai pra uma missão. Que é multiplayer basicamente. E das 10 horas de campanha que eu joguei. Mais ou menos 8 a 10 horas aí. Vai zerei no normal. Dificuldade padrão. Dessas 10 horas. Acho que umas 3 no total. Vai. 4 a missão final. Que tem realmente momentos emocionantes. Incríveis. Fala. Caraca. Isso aqui foi muito louco. Quero jogar mais. Momentos dignos por exemplo. Do Spider-Man PS4. Ou do Batman Arkham da vida. Nossa. Inclusive cara. Como eu disse. Essas missões mais bobas. Meio multiplayer. Que tem no modo campanha. Tem hora que você volta no mesmo lugar. Com outro personagem. Você segue pelo mesmo caminho. Só que com outro. Outro vingador cara. E a maior parte dessa campanha. Vai. 70% dela. Você vai jogar com a Kamala. Hulk. E o Homem de Ferro. Tá. Os outros 3 vingadores. Você vai jogar muito pouco com eles. Ou quase nada. Parece que eles foram separados. Só pro multiplayer. Sabe. O que eu também achei um pouco decepcionante. Pra deixar as coisas ainda mais fracas. E até repetitivas. O jogo não tem muitos chefões. E os chefões que tem também são no mesmo molde. Que é o que? Um veículo gigante. Um tanque de guerra lá gigante. Ou uma nave gigante. Que você precisa acertar pontos específicos. Pra enfraquecer. E depois tirar a vida dele. Isso teve na beta inclusive. E é a mesma coisa na campanha. Tem inclusive também uma missão muito parecida com o que tinha na beta. Não tem muitos momentos com vilões icônicos da Marvel pra enfrentar. A maioria é você enfrentando máquinas e robôs gigantes. E ó. Sem spoilers. Mas a missão final. Embora tenha um tom bem épico né. E super estonteantemente linda no visual. Tá chovendo. Tá caindo raio. Um monte de inimigo. Poderes. Os vingadores tudo unidos. Tá muito maneiro. Embora a missão tenha esse tom de épico. Cara. O finzinho dela. Dá vontade de gritar de raiva. Porque a última batalha contra o último boss. É um quick time event. Ou seja. Aparece o botão na tela. Você aperta. Você não joga contra o chefão. Você dá. Você aperta quadrado. Quadrado triângulo. Matou ele. Lembra por exemplo. Shadow of Mordor. Sabe. É exatamente o mesmo final cara. Na hora que você vai. Pensa que a briga vai ficar épica. Você dá uns três golpes. Acabou. No quick time event. E aí o jogo se apressa absurdamente pra terminar. Matou o chefão. Resolveu. Tamo feliz. É nóis. Falou. Valeu mano. Olha aquilo. Que legal. Somos heróis. É assim cara. É literalmente assim. Deu pra perceber que no final. Final mesmo. Quando tá pra acabar. Houve uma pressa ali ó. Termina logo isso aí. Tá tudo bem. Todo mundo salvou o dia. E acabou. Entendeu. Então tipo. A campanha foi uma montanha russa de emoções. Tá ligado. O começo é bem épico. É bem legal. Você acha que vai ser. Algo do nível de um Spider-Man PS4. Parecia que até. A Square tava escondendo o jogo né. Porque. Começa muito bem. Aí ela perde bastante o ritmo. Tem algumas partes bem cansativas. Uns momentos que chega a dar até raiva. Aí volta a ficar épico. Mais lá pro final. E de repente termina super apressado. Tudo sem alternar muito o gameplay padrão do jogo. Ou seja. Você vai dar porrada do começo ao fim. Sem muitos chefões pra enfrentar. E sem muitas missões únicas pra fazer. Como por exemplo a que eu mencionei do Homem de Ferro tocando rock e tal. Aí no final eu fiquei com aquele sentimento de. Meh. Acabou. 10 horinha. 6 é enrolando. 4 é legal. Ficou aquele sentimento vazio. De quero mais. E que realmente o multiplayer. O foco no multiplayer machucou um pouco a campanha. Entendeu. Deu pra perceber que os caras estão focados mesmo no multi aqui. Inclusive que é o que eu vou jogar. E tô animado pra jogar. Porque a gameplay com cada um dos Vingadores é bem legal. E pô. Me fala que jogo não fica divertido jogando com os amigos né. Ainda mais jogando com os Vingadores. Sobre o gameplay com cada personagem. Todos tem a mesma base. Ataque forte. Ataque fraco. Ataque a distância. Esquiva. A base é a mesma. Mas com pegadas diferentes. A Viúva Negra é super rápida. A Kamala se estica e acerta mais de longe. O Hulk ele bate em área. O Homem de Ferro voa e dá tiro. O Thor ele também voa. Mas você usa muito o martelo dele pra acertar os inimigos de longe. Poderes de raio. Mas dá pra perceber que tem umas 3 bases de gameplay. O Homem de Ferro e o Thor são muito parecidos. O Capitão América e a Viúva Negra também são muito parecidos. E a Kamala e o Hulk também são muito parecidos. É como se tivesse 3 tipos de personagem. O tanque, o mais leve e o que voa. Entendeu? Então a classe dos que voam é o Homem de Ferro e o Thor. A classe dos tanques é o Hulk e a Kamala. E a classe dos mais ligeirinhos, meio termo, é o Capitão e a Viúva. Eles não são tão únicos assim. E o que eu achei mais legal foi o Homem de Ferro. Ainda bem que na campanha você joga bastante com ele. Diferente de outros personagens do grupo. E que você não joga quase nada, tá ligado? Então é isso. É um jogo bom. Tem uma campanha legal. Você vai se divertir. Porém, não é algo que nem chega aos pés de um Batman Arkham ou de um Spider-Man PS4. É um jogo num nível bem abaixo do que esses dois aí. Que são os melhores jogos de herói hoje em dia, né? Claro que é facilmente o melhor jogo dos Vingadores até hoje. O melhor do Homem de Ferro. O melhor do Capitão América. O melhor do Hulk. Mas tá longe de ser uma obra-prima como o Homem-Aranha e o Batman Arkham. E o jogo se sustenta muito no multiplayer. Então bote isso na balança. Se você quiser jogar só pelo single player, não acho que 250 pau vale a pena, cara. A minha nota pra campanha desse jogo é uma nota 6. Acima da média apenas. Ok. Agora eu vou experimentar o multiplayer e trazer pra vocês depois minha opinião final sobre o pacote completo. Mas já fica o recado aqui. Pense bem se vale a pena pra você, considerando tudo que eu falei e por ser uma campanha de 10 horas só, se vale a pena o valor cheio se você tem interesse de jogar só a campanha. Se você também tem interesse no multiplayer, no pacote completo, aí já é outra história. Bom, manos, então é isso. Essa é a minha opinião sobre a campanha, o modo single player do Marvel's Avengers dos Vingadores. Comenta aí o que você acha, se você concorda ou discorda, se você já jogou ou está jogando. E se você é um dos que quer pegar o jogo só pelo single player ou vale pelo mood também. Comenta aí em que posição você está, tá certo? Já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço. E aqui, você dá um do game. E aqui, você dá um do game.